Estadio José Nazareno do Nascimento, ou Nazarenão, este palco traz muitas recordações positivas para a torcida do América, não é verdade? E na tarde desta quinta-feira, o América realizou o primeiro treinamento aqui, no campo do jogo contra o River, a partida no domingo, a partida às 16h. Estamos, estamos preparados sim, estamos treinando para pegar um pouco o timing do campo aqui, que é um pouco diferente da arena, a arena é a bola mais rápida, aqui a bola fica um pouco mais viva, e a gente tem que ser, como você falou, mais eficiente, fazer os gols e conquistar a vitória, que para a nossa equipe vai ser muito importante. Olha, a equipa do América conseguiu um acesso aqui, a gente viu, eu estava longe, mas acompanhava, a torcida fazia daqui um caldeirão, porque fica muito próximo do campo, o adversário acaba que sente um pouco a pressão, então a gente espera que os torcedores venham nos apoiar, para a gente conquistar essa vitória e dar sequência nessa busca instaciável que estamos para entrar no G4. A dobradinha na zarenão e América sempre deu certo, energias positivas, não podemos negar, sempre fizeram parte deste relacionamento. A vitória é imprescindível, já que o América não pode mais perder pontos se quiser chegar à segunda fase do campeonato brasileiro. Espero que consiga, a gente sabe que não está fácil, ninguém vai enganar aqui o torcedor, mas tudo é possível no futebol, a gente está a quatro pontos só do G4, tem 24 pontos a disputar, tem quatro jogos em casa, um por etapa, o primeiro jogo é o River, então a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter cautela, tem que ter um jogo, a participação de um jogo por partida, para a gente conseguir os pontos necessários para entrar no G4 primeiro, para depois a gente pensar em classificação para tentar o acesso. Só um lembrete, os ingressos continuam sendo vendidos na sede social do clube, localizada na Avenida Rodrigues Alves, na loja Pittsburgh da Avenida Prudente de Moraes e nas lojas Sportmaster do North Shopping e do Midway, aos valores de R$ 20,00 inteira e 10 estudantes. Só se o mecão de coração terá direito a entrar com um acompanhante e criança até 10 anos não paga.